Vários moçambicanos não conseguiram exercer o seu poder de voto porque já tinham os seus nomes preenchidos. Em outros pontos já tinham esgotado aqueles que eram os boletins de voto, mas sequer a metade da mesa tinha sido alcançada para aquele que é o processo de votação. Em alguns outros pontos do país, com maior incidência para a zona centro e norte, vários moçambicanos tiveram os seus nomes trocados nos cadernos eleitorais, não podendo assim exercer aquele que era o seu poder de voto. E desta feita, nós estamos a registrar algumas situações que levam a crer que o enchimento das urnas é uma realidade. Por este motivo, nós estamos aqui na Gâmbia, onde funciona a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos para trazer a inquietação de grande parte dos moçambicanos para uma intervenção, na primeira instância, para anulação em diversos pontos do país onde nós temos evidências para que se cancele o processo eleitoral ou que haja uma repetição com um controle mais acirrado. E por uma outra feita também, nós estamos aqui a trazer algumas reclamações relacionadas com todo o processo eleitoral, desde a campanha, desde o recenseamento eleitoral, processo este, que não só aqui na Gâmbia, através da reunião que nós vamos ter com a Comissária dos Direitos Humanos para os países falantes de língua portuguesa, mas também com as outras estruturas e os outros governos, se calhar a nível de África, trazer as maiores preocupações que vão dar entrada aqui, na Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, na Gâmbia, mas também vamos dar entrada a este tipo de documentos, em que este aqui é um dos exemplares, em que temos desde a campanha eleitoral, com a apresentação das devidas evidências do que foi acontecendo, das questões, dos baleamentos que são praticamente constantes ao nível do processo eleitoral, por mais que não haja uma postura assertiva de cidadãos, sempre temos baleamentos dos cidadãos moçambicanos em contextos eleitorais, e todas essas preocupações, todas essas dificuldades serão apresentadas aqui na Gâmbia, a partir de hoje, como observadores eleitorais moçambicanos da plataforma Decide, mas também com uma rede de jovens de defensores de direitos humanos em conjunto, teremos esta semana toda a trazer esta aqui uma das maiores preocupações do povo moçambicano, para que haja uma resolução juntamente aos órgãos competentes a nível de Moçambique. Até já!